Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim gravar um vídeo super importante, não se preocupem que vai ser bem rapidinho, tá? É que eu queria dividir com vocês o quanto eu tô feliz por esse um ano de canal. No dia 20 de julho de 2012, exatamente, foi o dia em que eu postei o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. E, nossa, eu nunca ia imaginar que eu estaria já hoje com mais de mil inscritos, que eu teria feito tantas amizades aqui como eu fiz. Então eu tô muito feliz, é muito carinho que eu recebo de vocês todos os dias, tantas mensagens carinhosas, sabe? Tantas pessoas boas que torcem pelo meu sucesso, que, sabe, estão sempre expressando de alguma forma todo esse carinho com o meu canal, com o blog, eu com a minha pessoa mesmo, eu fico muito feliz, muito gratificante e realmente, gente, isso não tem preço. Nada paga essa satisfação, essa alegria que a gente sente quando a gente vê que tá sendo reconhecida e que tem tantas pessoas boas nesse mundo, que estão do nosso lado, que estão torcendo pelo nosso sucesso, sabe? Isso realmente não tem, eu não tenho palavras pra agradecer pra vocês, tá, gente? Então eu só queria expressar o quanto eu tô feliz com esse momento, o quanto eu tô realizada com esse um ano de canal, que foi muito mais do que eu esperava. E, assim, infelizmente eu não puse me dedicar o tanto que eu queria para o canal e com vocês. Eu tô sempre tentando buscar mais tempo pra estar fazendo vídeo pra vocês aqui no canal, pra colocar post no blog. A minha vida é bem corrida, mas eu tento dar o melhor de mim, então, por favor, vocês tenham paciência comigo quando eu não tenho muito tempo pra colocar vídeo, porque realmente é um trabalho gratificante, mas te exige muito tempo disponível. Porque vocês sabem, eu já cansei de dizer, outras blogueiras já disseram, outras youtubers, que não é só isso que vocês veem, não é somente o vídeo pronto aí do outro lado, bonitinho, editado. Tem todo um trabalho, né? Ninguém vai aparecer aqui com uma cara horrorosa, toda desarrumada. Então, a gente tem que se arrumar, se maquiar, ajeitar o cabelo, ajeitar o cenário, a iluminação e daí grava. E acontece tanta coisa e a bateria acaba, você tem que cair de novo e depois você ainda tem que editar. E aí, acontecem mil problemas, sabe? O editor tava, sabe? Muita coisa que acontece mesmo, vocês nem imaginam. E pro blog é um pouco menos de trabalho, assim, que eu acho, pra tirar foto e postar, mas também te exige muito tempo, porque... e muito estudo pra você ter sempre assuntos novos pra trazer. Então, assim, é complicado, mas eu tô dando o melhor de mim e eu espero que vocês estejam gostando. E, por favor, me deixem sugestões quando vocês quiserem, ver alguma coisa especial, tá? Que eu vou ter o maior prazer em mostrar pra vocês. Então, gente, é isso. Eu só queria mesmo vir aqui pra agradecer a vocês, esse carinho enorme, nesse um ano de canal. Agradecer a todas vocês, minhas inscritas, meus inscritos, todo mundo que me segue, as pessoas que deixam mensagens, que não deixam mensagem. Todos vocês são muito especiais pra mim. Fico muito feliz por ter vocês na minha vida, tá bom? Então, é só isso mesmo. Um ano de canal e fiquem ligadinhos que teremos mais novidades esse mês. Estamos tendo convidados, já teve um vídeo especial pra um ano de aniversário do canal, que foi a Dessa que fez, a Andressa Fante, que tá linkado aqui. E tá lá no blog também, no post especial de aniversário que eu fiz, tá? Então é isso, gente. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada. Um beijo no coração de cada uma. E é isso. Continuem aí me seguindo. Se você tá me conhecendo agora, não deixa de conhecer o meu canal, tá? E se você gostar, se inscreve. Dá um joinha nesse vídeo pra ajudar na divulgação. Me segue lá nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. Tem a fanpage do Facebook. Tudo bom, Bichel's Tips. Sempre deixo aqui pra vocês. E sempre tá preenchido aqui com os links também, o botes de informações, tá bom? E o meu blog, pra quem ainda não conhece, é o www.bomichelcy.com, tá? Então, não tem como vocês me acharem, não tem como vocês não entrarem em contato comigo. Se você quiser seguir tudo, segue tudo, que eu vou ficar super feliz. E é isso. Tchau! Tchau!